Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música, literatura e artes visuais. Começamos falando da Bienal do Mercosul. Conheça agora mais sobre a décima edição do evento, que acontece entre os meses de setembro e novembro do ano que vem, aqui em Porto Alegre. A próxima Bienal, que traz o título Mensagens de uma Nova América, quer romper as fronteiras, retornar às origens e reverter os clichês dos países da América Latina, priorizando a sua produção artística. Para o crítico de arte, historiador Galdêncio Fidelis, que ocupa a posição de curador-chefe junto a uma equipe de curadores do Brasil, México, Chile e Argentina, a Bienal vai dar visibilidade a obras ainda desconhecidas e vai rever outras já consagradas. A décima Bienal é uma Bienal emblemática, porque ela constituiu um substrato histórico considerável nessas nove Bienais que já foram realizadas, excepcionais, exposições excepcionais, que trouxeram a Porto Alegre obras que nós não teríamos a oportunidade de ver muitas vezes, mas também porque ela agora, justamente por essa estratégia curatorial que a gente vai adotar, ela resgata historicamente aquilo que foi plantado, do ponto de vista historiográfico e conceitual, com a primeira Bienal do Frederico Moraes, de repensar a história da arte da América Latina, de rever a nossa visão de mundo, de repensar como essas obras podem dar uma contribuição significativa para a arte mundial. A Bienal do Mercosul vai ser composta por quatro eixos conceituais, em mostras e outras atividades. Nós vamos fazer uma extensa investigação de obras que nós precisamos ter nessa Bienal, para que ela constitua um corpo bastante coeso, relevante e significativo da produção desses países. Então, é um trabalho bastante extenso, mas ele também é um trabalho de construção estereográfica, no certo sentido. Mesmo que seja uma historiografia recente, mesmo que a gente se debruce sobre a produção contemporânea, porque nós temos que dar, no final, o que nós temos que ter é uma clareza e uma coerência para aquele visitante da exposição de que esta é a produção mais relevante, ou aquela que, nesse momento, é considerada mais relevante da produção desses países e que merece ser vista e lembrada. Os locais das exposições devem incluir o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa e a Casa de Cultura Mário Quintana. Os escritores Mário Pirata, Jorge Rai e Júlio Zanota lançam novas obras e um selo próprio. É o selo Escriptorium de Investigação para o Assassinato da Literatura. E hoje ocorre um show literário com fragmentos dos livros e uma sessão de jazz. O escritório de investigação para o assassinato da literatura se propõe realmente assassinar a literatura. Ele já morreu há 10 vezes, já renasceu. Cada vez que surge alguma novidade, mais que nada formal, ela renasce um pouco. Se alguém matou, se ela morreu, não fui eu. Mário Pirata, Jorge Rai e Júlio Zanota têm estilos diferentes de escrita, mas isso não impediu a ideia de lançar um selo único para os seus mais recentes livros. Os autores o batizaram de Escriptorium de Investigação para o Assassinato da Literatura. É uma provocação, é um deboche, mas na realidade a literatura já morreu várias vezes, mas é teimosa. Vamos continuar incomodando. O que a gente está fazendo é fugir um pouco do esquema daquela literatura bem comercial. O meu livro, na orelha, eu estou colocando um trecho de uma carta de uma editora comercial, recusando esta obra. Mário Pirata assina o livro de 101 poemas inéditos, Vento na Veia. Eu estou voltando, porque eu estou trabalhando há muitos anos com crianças, que é ótimo, eles são ótimos. Estou até mais saudável. Mas eu estou com saudade de escrever para gente grande, sabe, poemas. Então é o quarto, porque os outros três já não existem mais, morreram. Acabaram os livros, né? Mas não, então eu peguei 101 poemas novos e estou fazendo O Vento na Veia. O dramaturgo Júlio Zanota publica a novela alegórica A Ninfa Dragão, ilustrada por Pena Cabreira. O meu livro é um assassinato da qualidade literária. Depois de pronto, depois de impresso, eu reli e encontrei 17 erros literários gravíssimos. Isto me encheu de orgulho. É um livro todo errado. E agora tem comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. E hoje, Paulo, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre o show que vai acontecer hoje à noite, no Teatro do Bourbon Country, a partir das 9 horas. A grande dama da canção cubana, Omar Aportuondo, vem a Porto Alegre mostrar a sua Magia Negra Tour. A história é a seguinte. Em 1958, a Omar Aportuondo gravou seu primeiro disco, chamado Magia Negra. E ela ficou em Cuba, teve um relativo sucesso. Mas lá, na metade da década de 90, o californiano Roy Cudder foi a Cuba para fazer um trabalho junto com o diretor Wim Wenders. Desse trabalho rendeu o filme e o disco Buena Vista Social Club, que foi responsável pelo renascimento do interesse do mundo inteiro na música cubana. E uma das pessoas que renasceu para o mercado foi a Omar Aportuondo. E ela, de lá para cá, tem gravado discos, tem feito muitos shows. E teve no Brasil gravando esse disco aqui que o Newton está mostrando, o disco Omar Aportuondo e Maria Bethânia. Onde as duas cantam, o Omar Aportuondo canta em espanhol, a Bethânia canta em português e em dois momentos elas têm duetos. Mas é como se fossem dois discos num só. A Maria Bethânia canta sozinha coisas em português e a Omar Aportuondo canta sozinha coisas em espanhol. Aí nós estamos vendo o momento que ela... Ah, estamos vendo o clipe da Omar Aportuondo, né? Que elas dividiram o palco, a Omar Aportuondo, a Maria Bethânia. E é interessante porque ela está preparando a sua aposentadoria, então talvez seja a última chance de ver a Omar Aportuondo ao vivo aqui em Porto Alegre. Hoje à noite, a partir das nove horas, lá no Teatro do Bourbon Country, ingressos lá na bilheteria do local. Uma oportunidade imperdível, até porque faz muito tempo que o pessoal do Buena Vista não aparece por aqui, né? Então é bom a gente curtir. Olha, elas têm uma legião de fãs, né? Pelo mundo afora. Tem, tem. Esse foi um trabalho muito interessante do Rykuder e do Wim Wenders em recolocar a música cubana e amplificar essa música cubana, não só dos jovens autores, mas daquelas figuras históricas, lendárias, como a Omar Aportuondo, como o Ibrahim Ferrer, que estavam meio esquecidos e que voltaram a ter mercado no mundo inteiro. Paulo, e hoje à noite tem a quarta temática do Sessão Jazz. Quarta temática do Sessão Jazz, hoje apresentando um pouco da carreira do saxofonista e flautista Mauro Senese. Sessão Jazz que acontece sempre de segunda a sexta-feira, a partir das oito da noite. Oito da noite. Na Rádio FM Cultura 107,7. Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado. Até quarta-feira que vem, falando sobre música, sobre literatura. Enfim, a Estação Cultura encerra, então, por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau.